Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Supreme. E, pessoal, eu vou começar esse vídeo esculachando já. Porque quem viu o vídeo passado, gente, sabe que isso daqui, ó, foi uma grande falta de respeito comigo, né? Pois é, Sr. Giga, pois é, pois é, pois é. Ó, na verdade, galera, eu vou... só de sacanagem, quer ver, ó? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou fazer uma poçãozinha pra você virar o meu pet de... opa, eu tenho poção de XP, vou pegar aqui. Mas tu vai virar o meu pet de ombro, velho. Deixa eu só lembrar qual poção que é. Eu acho que é essa. Não. Não, não, não. Grow up. Ice Hill. Registation. Falar nisso, galera, eu tenho poção de imprint, é essa aqui, ó, picape. Ah, dá pra fazer, ó. Dá pra fazer mais? Opa. Vou fazer umas cinco aqui. Que eu vou precisar, hein? Que eu vou precisar, hein? Vou pegar uma por enquanto e deixar as outras sendo feitas ali, né, gente? Giga, eu falei, mano. Tu quis me bater, né? Tu quis me bater. Ih, me bateu muito, velho. É um vacilão, né? Tá aí. Ah, eu já tinha a poção? Então tá, né? Ah, ah, opções... Ué? Ah, eu tenho que deixar no inventário dele a poção, né? Se eu não me engano, é isso, ó. Tá, tirei. Também precisa deixar todas também, né? Só uma dá. Tá, galera. Me desculpem. É porque eu tava com o Sinomacrops, por isso que não tinha opção. Aê! Olha aí, galera! Olha aí! Esse cara é um vacilo, hein? Caraca, que bonitinho. Bom, deixa ele aí, velho. Pra outra coisa ele não vai servir. Na verdade, nem pra isso ele não vai servir, mano. Porque eu vou ter que carregar o Sinomacrops, galera. Ah, não vai embora! Volte! Depois a gente faz uma zoeira com isso, tá? Se não, vem aqui. Pessoal, seguinte. Hoje, eu já fiz aqui a cela do... 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 Do mano... Torn Dragon, tá? O Torn Dragon, que é aquele Prime que a gente domou no vídeo passado. Porém, eu não sou louco, gente. Eu já sei que, pô, isso aqui vai... Não vai dar boa. Vai ser ruim e tudo mais, tá? Eu já sei disso. Outra coisa. Eu precisava começar a fazer algumas poções, galera. Tipo essa daqui, ó. E pra isso a gente precisa de Delta Blood. Olha que loucura. Só que eu não tenho nada disso aqui. E Medical Herbs. Medical Herbs é o seguinte. Eu posso fazer a Prime Health Potion. Eu tenho uma gacha, galera, que produz Medical Herbs. Só que isso daqui tá tão zoado, galera. Tão zoado. Que eu vou fazer o seguinte, ó. Tá cheio de gra... Gra... Graixa. Eu vou deixar, ó. Essa aqui é o Produz Medical Herbs, tá? As outras não estão fazendo nada, galera. Essa que é a verdade. Eu não tenho Soul Trap. Caraca. Por que elas não estão fazendo nada? Porque elas não estão produzindo. Eu não deixei elas produzindo. Por quê? Porque o meu interesse era que elas produzissem Adamantium. Só que os Golems estão produzindo muito mais do que elas. Então, na minha opinião, não vale a pena ter gachas aqui agora. Fato é, a gente libera um pouco de espaço. Deixa só essas aqui produzindo, ó. E vamos melhorar muito nela a habilidade de fabricação. Perfeito. E vamos jogar toda essa pedra que eu peguei aqui. Que era alimento das outras gachas. Vamos deixar com ela, tá? Por que você não tá pegando, cara? Jusmundo. Ah, porque era muita pedra, né? Tá. Gachinha, tu vai comer pedra agora até dizer chega. Olha o tanto de pedra que tem aqui. Boa. Ah, ela pegou. Na verdade, quem pegou foi eu, né? E agora, o que eu posso dizer? Produza, né? Tá ligado? Tá ligado, né? Collect crystals. Turn off. Turn on. Aí, tá ligado? Minha filha, é com você agora. Tu vai ter que produzir muito. Magical Herbs. Vai, produza. É esse cristalzinho que eu quero. Vai, cai, cai, cai. E lembra aquela história, gente? Já não vale a pena pegar sangue delta, sangue alfa. Vale, velho. Pra fazer esse tipo de produção aí, tá? Vale sim. Mano, por que você não tá produzindo, minha filha? Ah, inclusive, galera, as outras gachas eu vou deixar aqui, ó. Eu coloquei um ferox aqui, que era do Vagante, do Andrew. O bicho só faz cocô aqui, velho. Qual é, mano? Todas essas gachas, gente, ó. Vai ficar tudo aí. Liberamos um baita espaço. Eu sei, gente. Eu falei que eu ia fazer um espaço pra elas, mas não valeu a pena, tá? Não valeu a pena. E aí, gachinha? Aí, galera, ela vai começar a produzir agora. Ela tá comendo, tão vendo, ó? Aê! Boa! Só que eu tô lento. E a gente vai agora demorar, na verdade, pra produzir essas Magical Herbs. Mas não tem problema, porque a gente nem tá com tanta pressa assim, né? Eu tô jogando coisa aqui, galera, que é coisa que eu não vou usar mesmo. E, por enquanto, é isso. Fechado. Deixa eu ver quem é que pegou o cristal. Foi esse daqui. E vamos ver se ele faz, então, o famoso Magical Herbs. Aê! Nove Magical Herbs que a gente vai trazer pra cá, ó. Mano, a gente tá no episódio aí quase 50 da série. E aprendendo coisas hoje aqui, hein, galera? Que legal, hein? Só que agora é o seguinte. Eu tinha um monte de flor rara aqui, se eu não me engano. Aê! Ah, isso aqui é o quê? Spice Herbs, né? Isso aqui é pra outra coisa. Flor rara. Na teoria, galera, a melhor poção ali é a azulzinha, né? Que é a Prime. Só que as outras também são úteis, porque a gente pode usar uma de cada vez, né? Então é importante ter um pouco de todas. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Flor rara. Digamos assim, de todas, ó. Sem de cada? Cara, vamos lá, hein? Mais da azulzinha, né? Claro. Mano, tem muita flor rara. Aí sim. Eu já vou levando essas aqui lá pra nossa colmeia. Nossa colmeia, ela tá um pouco longe, mas o esquema ali consegue puxar daqui pra lá, de lá pra cá e tudo mais, tá? Isso que é bom. Aliás, deixa eu ver se ele consegue... Ah, mas agora ele não vai puxar daqui, né? Tipo, isso. Será que é que ele consegue puxar? Ó, vou tirar só pra ver, ó. Não, eu tenho que trazer manualmente. Tá bom, né? Tá bom. Isso tá bom, isso tá bom. O Honey, ele puxa de daqui pra lá, né? Ou melhor, é. De lá pra cá, na verdade. Eita, confusão, hein? Tá, ó, já deu pra fazer cinco. Vou colocar aqui cinquenta. Pra que que eu tô fazendo essa poção, gente? Eu sei que vocês devem estar se perguntando isso, né? Afinal de contas, a gente pode fazer isso qualquer outra hora. Não. Na verdade, essa poção eu preciso pra hoje. Na verdade, pra ontem, galera. Porque a criatura que a gente vai domar hoje é muito poderosa. E, cara, eu acho que ela vai ferrar com tudo, tá? Por isso que eu tô aqui com tanto dardo e com tanta ração, gente. Porque é uma criatura trabalhosa. Bom, antes de mais nada, como eu havia prometido pra vocês, né? Claro, a gente vai testar o Tornidragon. E o mais legal é que ele tem aquela habilidade, gente, que é... Ih, caraca, velho. Cadê a cela dele? Cara, eu tinha mostrado essa cela aqui. Eu já coloquei a cela, né? Oxi! Mano, eu fiz a cela dele. Vai ficar aí, mano. Espera aí. Não sei se eu mostrei pra vocês ou não. Mas eu fiz a cela dele. Vamos lá. Um pouquinho de paciência aqui. Pô, velho. Aí não, hein? Olha a vantagem do Sinomacrops, galera. Ele levanta a gente da água, velho. Ele é muito bom, né? Tá, eu fiz aqui nessa bancada a cela do Tornidragon. Acho que eu não peguei ela. Tá aqui, ó. Olha. Eita, nós. Então vamos voltar. Uh! Bora lá. E eu vou começar farmando esse Dodo Rex aqui, gente. É até um pouco arriscado. Que o Dodo Rex é fortinho, né? Mas eu acho que é um desafio legalzinho aqui pra ele. E é um desafio que uma criatura Prime qualquer tem que conseguir, né, gente? Não é possível, mano. Vamos lá, ó. Primeira coisa. Cara, eu nunca entendi pra que serve esse espinho, gente. Ele não serve pra nada, né? Opa! Cara, o dano dele não é ruim? Ele tá batendo quase igual ao Giga? Que loucura é essa? E aí, carinha? Vamos jogar espinho nele. Vai. Só pra provocar, ó. Ah, sai fora, mano. Eita, 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 eita. Galerinha, então. Deu ruim aqui. Deu ruim. Deu ruim. Calma aí. Calma aí. Upa muito a vida, o dano. Upa o que você quiser, hein, meu. Caraca, galera. Deu muito ruim, véi. Eita, pega, véi. Ô, bicho forte. Como é que tá a vida desse dodô, hein? Não consigo ver a vida dele, véi. Que agonia. Matou, matou, matou. Mano, que perigo, gente. Que perigo. E vocês viram o tanto que demora pra... 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 O cooldown dessa poção aqui, ó. Por isso que é importante a gente ter todas. E por isso que eu tô fazendo lá, tá? É, gente. O dano dele não é ruim. Mas sendo uma criatura que tem uma mobilidade tão reduzida igual a dele. E que não faz nada de especial, véi. Isso que me chateia, ó. Pô, ele poderia ter umas paradas especiais aqui, mas não tem, véi. Esse que é o... O grande barato dele, né? O maluco não faz nada, véi. Então, assim... Quer saber? Odilo, não vai me matar, hein? Deixa eu só pegar a poçãozinha dele. Boa. Solucinho. Pessoal, vamos direto, então, pro temem que a gente quer. Que, na real... Eu nem sei se tem aqui no mapa. Que vai ser o temem mais perigoso desta série. Que susto, véi. Ah, são os Vingadores ali. Saquei. Ô, tem um vermelho. Olha. Nossa, que saudade do meu, galera. Tá aí uma criatura que é legal e é forte até hoje, véi. Muito bom. Tá, eu vou subir aqui no topo da colina. E vocês estão vendo que eu estou com umas armadilhas aqui no meu inventário, embaixo, galera. Que, na verdade, eu peguei lá naquela zoeira lá que a gente gravou com o Andrew, com o Vagante e tal. Eu acho que a gente pode usar algumas hoje, tá? Ou não. Só uma ou outra, tá? Uma ou outra. Porque o temem vai ser difícil. Então, vamos lá. Qual criatura que é, galera? É um Prime. E eu vou olhar aqui e eu quero saber se ele está na área, né? Eu não sei se tem na real. Eita, pega, véi. Vixi. Carquino? Ô, carquino é legal, tá? Tá. Tropegnaths quero domar, mas não agora. Tá aqui, gente. Deathworm. Nossa, 960. Tá, esse aqui é de caverna, né? 4323. Puts. E tem um 4124. Tem duas ali, ó. Naquela rocha. Cara, vamos direto pra lá, então. Aproveitando que a gente subiu aqui pra um local alto. Vamos indo pra lá que agora vai ser molezinha de descer, pelo menos, né? Vai, ó. 4324. Nossa, gente. É só ir retão lá, ó. Pô, galera. Isso aqui vai demorar um pouco, né? Mas tudo bem. Ó. Tem... Eu vou... Agora eu vou dar spoiler, tá? Tem algumas criaturas que eu quero domar ainda, tá? Tapejara. Por quê? Vocês vão descobrir. O que mais? A gente viu ali carquino. E mais uma que eu não vou falar. Aí o resto, gente, é com vocês. Escreve aqui nos comentários agora. Qual criatura Prime que vocês querem que eu dome pra encerrar de vez. Mas essa de hoje, gente, eu acho que vai ser a mais forte, tá? E talvez se ela for muito forte mesmo, talvez seja ela quem a gente vai usar pra fazer o Boss Prime que tá aí, mano. Tá aí, hein? Beleza? Putz, mano. É lá naquela ilha lá, ó. Vai demorar um bocado, né? Ah, não. É naquela ilha chata, véi. Não, não é ali, não, véi. É aqui, ó. Não, é ali, ó. A ilha chata é aquela, ó. Tô viajando, véi. Vamos esperar. Uh! Então, galera. Na teoria, era pra ser aqui, ó. Mas... E agora? É uma Death Worm. Vamos dar um arrasante aqui. Mas não muito, né? Geralmente, ela vai ficar embaixo da terra. Ou tá caçando alguma coisa. Ou, sei lá, de repente ela pode estar na água. Ou até mesmo, gente, em outro bioma, tá? Que pode ser que aconteça. Esse mapa tem dessas, né? Hum... E agora? Deixa eu ver a coordenada bem certinha dela. Daí a gente já diz se é ou não é, né? Bom... É... Como é o nome dela mesmo? Death Worm... 43, 23. Ok. É essa a coordenada exata. Cara, 43? Hum... Não é que não, gente. Porque se fosse aqui, ó... Vocês vão ver que ela estaria na água. É, e complicou a nossa vida, né, mano? Tá, eu vou procurar... Não é 43, né? Não é. Definitivamente. Eu vou procurar... Procurar ela em Asgard. Provavelmente deve ser lá. Tudo é em Asgard, né? Tem um baú aqui, velho. Oxi. Então, partiu Asgard. Eita, pega, velho. Mano. Isso aqui é muito louco, hein? Olha. Olha, 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 hein? Tá. Vamos ter que achar a mesma coordenada agora. Ainda bem que eu não morri aqui. E... 43, 23, né? Ó, tá diminuindo. Eu tô indo certinho pro lado, galera. Pro lado que deve ser, né? Se é, que é aqui, né? Eita, nós, galera. Olha lá. Nossa, esse aqui tá muito louco, hein? 43... Nossa, é exatamente aqui, gente. Um pouquinho mais pra direita aqui. A gente tá no caminho exato. Eu tô desconfiado, gente, que não seja aqui. Por quê? Eu nunca vi Prime Death Warming aqui nesse bioma. Mas pode ser que seja, né? Ó. Tô vindo mais pra direita, que é pra alinhar o 23. Aí. Hum, tá diminuindo o 23. É um pouquinho pra lá ainda. Eita, nós. E é 43, gente. Então a gente já tá bem perto. Eu não vou nem cortar mais, tá? Só o 23 que perdi a... Perdi as contas aqui. É pra lá, ó. Beleza. Ok. Eu vou ter que passar essa pedrona aí ainda. Tô torcendo pra que seja aqui, gente. Não parece que é um bioma difícil, né? A gente já veio pra cá, né? Obviamente. Mas o local, que eu digo, não parece que tá... Muito difícil não, né? Putz, tá bem atrás dessa pedra, velho. Eu vou ter que subir. Bora, se não. Sobe, mano. Bate forte essas asas aí. Dando a volta aqui, a gente já vai poder dar um bisu aqui pra ver alguma coisa, né? Ih, rapaz. Opa! Ai, eu nem vi o nível, galera. Olha lá. Mano, parece o... Três... Ah, não. Esse aqui é um basil... Nossa, 600, velho. 15 milhões de torpor. 21 milhões, meu amigo. Cara, isso é coisa, gente. Isso é coisa, tá? É muita coisa, no caso. Teoricamente, galera, o basilisco teria que dar 10 mordidas nele pra dar 21 milhões de dano. Mas não vai rolar, sabe por quê? Porque não rola. Porque se ele der 10 mordidas, ele mata ele. Mas eu acho que compensa... Olha a minha estratégia, gente. Primeiro, se não é macrops, sai da jogada. A gente vai usar o basilisco pra dar o dano inicial, gente. Ou seja, o torpor inicial. Depois que ele tiver com o torpor alto... Ih, rapaz. Caraca, que susto. Aí a gente recolhe ele e volta. Por isso que eu fiz, gente, poções aqui, ó. Prime, tá? Foi simplesmente por isso que eu fiz essas poções e que eu vou continuar fazendo, né? Tenho healing potion, eu vou ter que usar. Ele tava fraco, né? Vai levar um dano de queda aqui legal também, né? Não levou. E eu espero que ele não me dê hit kill, galera. Porque esse cara aqui já deu hit kill em mim... Se eu não me engano, ele dá uns dois... Ih, tem isso também, galera. Talvez acabe a graça do basilisco hoje, gente. Talvez, tá? Aí eu precisava testar isso, velho. Eu precisava. Ai, o basilisco... Nossa, velho. Ai, caramba. E o bicho tá... Eita, tem um maluco de fogo vindo aí, velho. Sai daí, mano. Sai daí, galerinha. Não sei se... Não, não, não. Tem um raptor elétrico. Calma, calma, calma. Bora, velho. Vaza. Não, elétrico. Não faz isso, cara. Você não sabe o que você tá fazendo. O inimigo atrás aí, mano. Ah, não. Matei o raptor. Bora. Nossa, galera. Isso aqui tá sendo uma loucura. Deixa eu ver como é que tá a vida dele. Não, tá de boa. Eu só dei duas porradas nele, né? Eu vou ficar parado, galera. Aqui é pra recuperar a estamina. Ele tá sem estamina. Ok. Vou ter que segurar a onda, velho. Vou ter que segurar a onda, tá? O que morreu ali, velho? Não vi. Alguma coisa morreu. Eu tenho 30 segundos pra... Mano, a vida dele recupera muito, velho. Cara, eu acho que eu vou conseguir dar o torpor... A vida dele recupera, velho. Eu vou conseguir dar o torpor inteiro com o basilisco, gente. Certeza, tá? Ó, 10. 11. Ele dá 1 milhão e 800 de dano, velho. Eu tenho 8 segundos, velho. Eu vou ter que correr. Eu vou ter que correr muito. Corre, mano. Corre. Galera, isso aqui tá parecendo loucura, mas eu vou conseguir derrubar ele com o basilisco. Vai ser muito fácil. Rapaz, rapaz, rapaz. Ai, não. Esse maluco dá bomba, velho. Vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado. Ó, os bichos... Sai daí, velho. Bicho gigante zoado, velho. Fica aí, bichigão, mano. Atrapalhando. Sai da... Aí. Ó, eu tinha que dar... Nossa, 90 segundos, mano. Não é possível. Pra que tudo isso? Mano, eu dei 3 mordidas nele. 3 mordidas nele, gente. Eu... Não é cumulativo, eu acho, que estorpor. Por isso que eu nem comemorei. Mas foi bom. Foi bom. Vou ter que usar um desse agora. Pior que mais 3 mordidinhas, galera. Só que no tempo certo, ele cai. Só que com a vida que eu tô, não vai rolar, velho. Tinha que resetar essa poção aqui, ó. Um minuto. Ó, uma. Ou a gente... Fazer isso, ó. Dá uma mordida. Os malucos das bombinhas estão tudo aí. Ó, agora dá mais uma. Eu acho que ele vai cair já. Eu acho que ele vai cair já. Eu acho que já dá pra gente tancar ele, ó. Não, não, não. Estego, Estego, Estego. Para, Estego. Sai. Tem que dar uma ré aqui, galera. Agora vem, Estego. Agora vem, Estego. Quer brigar? Vem. Beleza, gente. Basilisco Monstro. Merece palmas. Merece like, gente. Caraca. Que absurdo. 580, meu. Ah, nem sei o que falar. Nem vi quantas kibbles que ele vai comer. Só come à vontade, meu amigo. Só come à vontade, aí, ó. Não quero que você passe vontade, tá? Ele vai comer quantas? 9? Nossa, gente. Maravilha, velho. Muito bom mesmo, né? E? Ok. Pergunta é... Ele usa cela? Não usa cela ainda, pra variar. Galera, galera, galera. Mano, eu vou deixar isso aqui, galera, pra um vídeo específico, porque esse cara, ele é muito legal. E eu não vou dar spoiler do valor do dano dele pra gente ver juntos, e mais. Ele tem uma habilidade especial, que não é exatamente uma habilidade, mas eu conto pra vocês no próximo vídeo. Combinado? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Agora sim, não esquece do like aí. Um forte abraço. Valeu. Basilisco é top. Fui. É nóis.